O segundo episódio de Sharp Objects mantém o mesmo ritmo cadenciado do primeiro e já começa a determinar os rumos da investigação e inclusive a traçar um perfil do assassino ou assassina. Mas esse não é o foco dele, ele ainda mantém suas atenções centradas nas relações interpessoais, mas principalmente entre mãe e filha. Meu nome é Thiago de Melo, esse daqui é o canal do Sete no YouTube e essa é minha crítica para o segundo episódio de Sharp Objects, série original da HBO. Mãe disse que viu uma coisa antes. Mãe não tem medo de outros gatos. Mãe? A cidade de Wind Gap tem se mostrado um ambiente bem interessante para essa série e por vezes nem parece ser só um cenário, parece ser até um personagem. É a partir dela que acontecem duas linhas da trama, a primeira são as relações interpessoais de Camille com os demais habitantes, ela precisa apurar a história que ela está lá para investigar, então é nessas relações, são nessas conversas cotidianas que ela tem, muitas vezes aparentemente banais, em que a série desenha um retrato social nos Estados Unidos, bastante curioso, aquela ideia do orgulho americano, daquelas cidades interioranas que mantém o verdadeiro sentimento, americano, uma coisa bem purista. É dentro dessa atmosfera da cidade que acontecem duas partes bem distintas da trama. A primeira são as relações interpessoais de Camille, que ela precisa ter com o resto dos habitantes para apurar a matéria jornalística que ela está lá para escrever. A outra trama é a problemática relação entre Camille e sua mãe Adora. Nesse novo episódio, há novos elementos sobre o passado de ambas. O contexto do episódio dessas relações interpessoais de Camille e parte do diálogo que ela também tem com sua mãe, indicam que o que aconteceu com a irmã falecida de Camille, com a filha de Adora, pode ser reflexo desse retrato social. E dentro dessa forma, você, botando no contexto desse episódio, com essas relações interpessoais que mostram esse retrato sujo dos Estados Unidos em prol de uma imagem que a cidade gostaria de vender, a ideia que eu tive é que a mãe desejasse que Camille fosse um jeito e Camille era de outro. Dentro desse aspecto do papel do indivíduo na sociedade, você seguir aquilo que é estipulado para você, ainda mais a mãe de Camille sendo a pessoa mais rica da cidade, precisava de uma filha que fosse uma princesa. E não era isso que Camille era. E como esse aspecto dessa sociedade deturpada que faz qualquer coisa para manter a reputação do nome da cidade, pode ter influenciado na relação da Camille e sua mãe desde novas já. E há diálogos ao longo desse episódio, inclusive no primeiro, que reforçam essa ideia, esse ruído entre as duas. Há um estranhamento antigo, bem antigo, uma coisa que nunca foi corretamente lidada entre elas. E isso parece ser mais um aspecto desse retrato social que faz o papel do indivíduo, o papel pré-definido do indivíduo dentro de uma sociedade. Mas isso foi uma impressão que eu tive, não é algo que a série já deixou claro. Diante dos personagens masculinos e femininos, essa noção do papel do gênero dentro da sociedade parece ser muito forte. Por um lado você tem esses personagens cuja masculinidade frágil muitas vezes se mostra presente e inclusive ela aparece com crianças. Independentemente da situação, a direção do Jean-Marc Vallée consegue dar a cada momento um aspecto técnico condigente com a necessidade emocional. Quando Camille está nessas relações interpessoais, ou seja, andando pela cidade, a câmera treme bastante, cria uma sensação de insegurança, de instabilidade, de inquietação. Isso tudo fica ainda mais forte com as cores dessaturadas, é tudo meio frio, meio opaco, nada convidativo. Ela não permite calor nessas interações, não tem calor humano nessas interações. Já dentro da casa de Adora, há um tom amarelado que, embora ele seja quente, é um amarelo meio alaranjado, quase sufocante, que fecha as cenas. E dentro da casa ainda existem muitos pontos escuros. E toda essa subjetividade do lugar escuro, daquele desconhecido, mantém a casa ainda mais opressora. Como se ela isolasse e enclausurasse aquelas pessoas dentro dela. Pouca trilha sonora utilizada também cria momentos mais realistas e quando ela aparece, ela consegue amplificar a sugestão. Ainda mais porque ela utiliza barulhos estranhos, diferentes, tons meio dissonantes. Esses elementos técnicos favorecem também quando o horror visual toma cena. Embora não sejam cenas muito longas, planos muito longos. Todos esses aspectos, sejam eles técnicos ou essas relações interpessoais ou familiares, dão ainda mais valor para alguns simbolismos que se apresentam dentro da série. O primeiro é a agulha e a linha vermelha, em que ainda não está muito claro o porquê dessa mania de Camille, o porquê que ela faz isso consigo mesma, mas há uma força ali que é um bom gancho para entender um pouco mais do passado psicológico da personagem. Mas o que eu achei mais interessante é a constante presença de aranhas. Eu contei três... Três. Como a aranha é um símbolo muito amplo, possui uma simbologia muito grande, ela pode significar muitas coisas, você tentar encontrar um significado para isso é bastante interessante. Para mim, no aspecto mais subjetivo, é um ser que tem uma ameaça, eu acho a aranha um pouco ameaçadora, ainda mais essas que se apresentam na série, são robustas, peludas, intimidadoras mesmo, mas que também produzem coisas maravilhosas, as teias da aranha. Existem mitologias, não sei exatamente se é uma mitologia, mas existem histórias que são as grandes tecelãs do universo, são seres capazes de determinar muitas coisas, pode ser sorte, pode ser até um presságio ruim, enfim. E a simbologia da aranha, para mim, representa muito a Camille, pois ainda há um desconhecimento. Eu não sei, de fato, se essa personagem é boa ou ruim. Eu sei que ela está fugindo de algo, eu sei que é algo que destrói ela, destruiu a família dela, e afetou até a cidade, de certa forma. O nível de envolvimento dela ainda é discutível. Me parece que há, de fato, esse papel social em que ela não pôde cumprir, que ela não conseguiu, não quis cumprir, e que só persegue até hoje, mas ainda há muita coisa envolta no mistério. Então, é bastante condizente esse episódio com o primeiro. Ele está seguindo um ritmo já pré-estabelecido, ele mantém uma coerência narrativa, ele mantém essa cadência, a apresentação de elementos, ela acontece no ritmo proposto pelo roteiro e direção. Gente, essa foi a minha análise do segundo episódio de Sharp Objects. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado a vocês que assistiram, que chegaram até o fim. Se vocês gostaram, dê aquela curtida, comente abaixo. O que você está achando da série? O que você está achando dessas análises? Vamos conversar um pouquinho. E fica ligado no canal, que eu espero produzir cada vez mais e mais vídeos para vocês. Beleza? Muito obrigado. Bons filmes, boas séries e até a próxima.